Inscreva-se aqui em nosso canal Black Forrozeiro. Inscreva-se no 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 canal Black Forrozeiro. Hoje a festa tá vambora e vai atrás de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da raiu que dá maroc e dá pajero Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, vou pegar o caminhão Na carroça do jubito eu vou levar meu paredão E na festa que chegar eu vou botar pensão A menina tudo doido vai nascer na terra já Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Eita porração! Bora por isso, vai cá! Brunalina, libera! Espera! Olha o som do paredão, libera a mulherada Olha o som do paredão, libera a mulherada Hoje a festa tá bombando e vai até de madrugada Hoje a festa tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da raiu que dá maroc e dá pajero Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, vou botar no caminhão Na carroça do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que chegar eu vou botar pressão A menina tudo dona vai nascendo até o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Minha, só uma extretação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Chão, chão, chão Tanto que eu gosto dela Morrendo de amor por ela E ela não tá nem aí Quem se apaixonar por ela Vai ser corno igual a mim Ai, meu Deus Acaba já sabendo que é corno, aí é putaria, viu? Vou beber, vou beber Acaba já sabendo que vai ser corno, aí é putaria Bora, mestre, carlugueiro Uhul Leque se desce Leque se desce Toca do rato Bora, doutor Júnior Segura, mercado Mulher e gata e fingida Não me ignoreu, dizer Todo o mal da minha vida Já vem do seu processo O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Sorrisse e beijos E deixaste alucinar Sem pausa A mulher for tua causa Vou morrer embriagado Hoje sim Uhul Vamos lá Embriagado percebo Que além dos meus camaradas Me perguntam por que bebo A cair pelas cansadas Eu erro a cabeça e digo Respondo para os amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desfalecer De um amado a esquecer De quem me fez falsitar É muito luxo, menino! Que alegria, tá correndo! É o Toca do rato! Canta, Macaburi! Minha família comenta Porque vive em sacreito O meu pai chorindo a vida Quem mais me diminui É eu lembrar que já fui Pra alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na canhora da saudade Isso é que é forró! Tanto que eu gosto dela Ela sem lembrar de mim Morrendo de amor por ela E ela não tá nem aí Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas O jardim do amor Vem Para de nós dois Para a sua companhia Ai meu Deus! A seguir na mesma direção É certo que a vida A vida nos separe Nalguma estação Quero flores em vida Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas O jardim do amor Eu quero flores em vida Eu quero flores em vida O jardim do amor O jardim do amor Para o cavalo e o roqueiro Aqui no barriga Também a mulher Ela traiva na competição E me derrubando O chão O senhor Lançando O solta Aquele no gado Levan O solta Aquele no gado O solta O solta Aquele no gado OMS Aquele no gado O solta Qual O solta o solta O solta O fight O solta Eu tô na vida de solteiro de larguinha de casado Hoje eu sou a baqueira de mais Hoje eu sou a baqueira de mais Fora de ouro, cavalo chanando Mulher bonita, no pão do seu lado Todo mundo gritava, quer estourar Uh, vai, vai, vai Eu tô com pronto, é boi menino O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, na sua afinamento Uh, paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, na sua afinamento O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, na sua afinamento Uh, paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, no Rodrigo Marzinho Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mas de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, estou estourado Na minha fazenda, mas de um milhão de cerveja Tá, 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 estourado o raquete Eu tô comprando é boi 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 Tá, 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 estourado o raquete Grandão, paredão Eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado o raquete Eu tô comprando é boi 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 Meu amigo Luciano Agora é Luciano Estourou, Luciano Rezé Galera, esse Dom Pedro que tá aqui na Ilha do Amor Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher da sono solta, que a sua batida é mesmo Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu sou um paredão ligado, um caminhão de cerveja Eu sou um vaqueiro Tô estourado na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu sou um vaqueiro Tô estourado na minha fazenda Já tem um milhão de gado Tá, 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 estourado o raquete Eu tô sim Ai meu Deus Tá, tá, estourado, tá, tô, doce Eu tô comprando é boi 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 Tá, 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 estourado o raquete Eu tô sim Eu tô comprando é boi 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 De lado quem eu quero do meu lado Deixa ficar ausente Que eu quero tão presente Será que existe algum jeito Pra te esquecer? Tu as conto tomando espaço No meu guarda-roupa Tua foto, papel de parede No meu celular Sempre que tento apagar Penso duas vezes E você não trouxe o meu amante de me deixar Aonde está o que me prometeu? Aonde você escondeu? Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde está o que me prometeu? Aquele amor que você escondeu? Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Tu as conto tomando espaço no meu guarda-roupa Só foto, papel de parede no meu celular Sempre que tenta apagar Sempre que tenta apagar penso duas vezes E você não trouxe o meu amante de me deixar Aonde está o que me prometeu? Aonde está o que me prometeu? Aquele amor que você escondeu? Aquele amor que você escondeu? Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde está o que me prometeu? Foi numa festa, amigado Eu vi essa cena bela Uma nuvem famosa Escapou pela cancela O patrão chamou o bateiro Fute logo em sua cela Fale o cavalo na pita Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Eu não posso perder Minha dúvida amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela E o cantor, parceiro, paz Bora, Hermínio, bora, Hermínio Eita, forrazão O louco porripe, tio Aquela frase singela Quando a multidão aprova O balão deu logo a tela Alô, Igo, mercadoria Estourou Segure no rabo dela Segure no rabo dela No rabo dela Eu não posso perder Minha dúvida amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela Nessa casa tem goteira Canta comigo Filha do amor Mas nessa casa tem goteira Filha do amor Filha do amor Filha do amor Tá no bairro onde moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra mentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Uh! Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Se eu lavar de outro braço Vou meter pica no peito Sufocar meu coração Nessa casa tem goteira Filha do amor Filha do amor Aí meu Deus Filha do amor Vai nessa casa Vai mexer Filha do amor Filha do amor Filha do amor Puxa o foro Mais carlogueira Estou apaixonado Muito doido E se o mais Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada No mundo Se ela não me quiser Uh! Estou amando demais Que será? Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu lavei de outro braço Vou fazer um torre graço Sufocar meu coração Nessa casa tem goteira Mas nessa casa tem goteira Hey! Engane-me 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 Estou amando demais Estou amando demais Cheguei no Vale da Rússia Tava primeir o garoto Tava liguei no estouro Olha aí quem vem chegando O Wesley, divulgações O Wesley, divulgações Tá louca aqui, tá louca, liga, louca lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é tá louca Tá louca aqui, tá louca, liga, louca, liga, louca, liga, louca lá Eu nasci, bora chorando Liga, você tá louca Ei! Toro! Ó meu amigo Ferreira, bora Ferreira! Ai! Com o nome do rancho gritou, cadê no papo e parando Eu vou contar, mureira, água, se não tem uma faltando Porque lá fora esse mundo me escreveu, tá louca Tá louca aqui, tá louca, liga, 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 liga Eu nasci pra ser pra tu, minha loura Tá louca aqui, tá louca, liga, 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 liga lá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é tá louca